Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, depois de muito tempo sem produzir vídeos, estamos aqui novamente, eu e o Felipe, atrás da câmera, para produzir um assunto interessante para vocês. Muita gente pergunta, o que eu devo fazer antes do meu treino, como eu devo começar um treino? O assunto que eu olho para hoje é pré-treino, aquecimento articular. O pré-treino que eu estou falando aqui é o que você vai fazer antes de executar os exercícios e o próprio treino de boxe, tá galera? Não é o que você vai tomar, o shake de pirulito que você vai tomar lá e coisa e tal. São exercícios de pré-aquecimento que você vai fazer para propiciar uma melhor execução e evitar possíveis lesões, beleza? O aquecimento articular, para que a gente vai fazer esse aquecimento articular? A gente sabe que o líquido sinovial é o responsável pela lubrificação das nossas articulações. Então a gente vai movimentar elas de forma a aquecer e distribuir esse líquido para que as nossas articulações não venham a correr nenhuma lesão, ou seja, menor desgaste possível. Todas as repetições dos exercícios que eu vou mostrar aqui para vocês vão ser 10 para um lado e 10 para o outro. Se eu fizer 10 rotações para um lado, eu vou fazer 10 para o outro. Muitas vezes eu posso fazê-los unilateral, como também os dois simultaneamente. Então eu vou começar de maneira bem progressiva. Vou começar lá pelos meus pés, joelhos, quadril, meu tronco, meus ombros, meus cotovelos, meus punhos e, por último, pescoço. Então é muito simples, comecei pontinha do pé direito, vou rodar 10 vezes para fora. 1, 2, 3, 4. Esse exercício que eu estou falando aqui, eu vou fazer 10 para o lado de fora, 10 rotações para o lado de dentro. Afim de que, como eu falei, aquecer o líquido sinovial responsável pela lubrificação da articulação. Vou repetir a mesma coisa, 10 repetições para fora com o pé esquerdo. Eu não vou chegar aqui e derreter meu pé no 1, 2, 3, 4, 5. Média velocidade, também não vou fazer muito devagar e não muito rápido. Média velocidade, 10 dentro, 10 fora. Como uma opção aqui, vamos supor que alguém não consiga fazer a rotação, que eu acho muito difícil. Como opção, posso fazer só também a extensão e contração aqui. 1, 2, 10 repetições também de cada pé e vou subir para o meu joelho. Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha, sai, sai. E vou fazer o seguinte movimento, olha só. Eu flexiono, agacho, estendo, mas não vou bater no final, só vou esticar o suficiente para manter a minha perna de maneira reta. Então, 1, 2, 3, de lado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 repetições, eu não vou fazer aquela rotação que o pessoal costuma fazer para os lados, a fim de evitar possíveis lesões que estão forçando a minha articulação e os tendões que estabilizam a articulação de maneira lateral. Então, eu vou evitar esse movimento. Posso fazer as duas juntas, abro, fecho as duas juntas. Também, 10 repetições, contando 10 dentro, 10 fora. Vocês vão escolher como é que vocês vão fazer, da maneira que vocês acham mais interessante. Partindo aqui agora, para a região do quadril, vou afastar um pouquinho minhas pernas, botar a mão na cintura, vou jogar o pão ali para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 repetições, como falei da outra vez. Frente e trás. 1, 2, cuidado com a velocidade, não adianta querer botar muito aqui. Não faz bem. 3, 4, 5, 6, 10 repetições, rotando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 repetições. Posso fazer também alternando elas, uma a cada lado. Mas vamos fazer 10, 10. Faz de conta que está no 8, 9, 10. Show, cheguei no 10. Agora eu vou botar o tronco aqui, junto mão com mão. Posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer como eu quiser, mas de maneira que eu deixar os cotovelos alinhados com meus ombros e punho. Então, rodei lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Posso fazer direto também. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Não adianta eu querer botar muita velocidade de força que eu vou estar me machucando. Lembrando, é para aquecer só as articulações. Perfeito. Finalizei lá. Show de bola. Vou para o meu bracinho direito, rodando para frente. Afino aquecer aqui o meu ombro. Acho que vai trabalhar muito durante o grande box. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Mesma coisa com o braço esquerdo. Fazer 10 vezes para frente. 10 repetições, rodando para trás. Posso fazer também 10, abrindo e fechando os braços. Posso, faço também, deixando os braços Show de bola Agora eu vou partir porque é a região de contração de bíceps e extensão Caso eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu vou contrair, estender meus braços 10 repetições Passei para o esquerdo 1, 2, 3, 4, 10 Posso fazer girando 1, 2, 3, 4, 10 para dentro 5, 6, 7, 10 para fora Troco o braço Vou fazer 10 de cada um Vou para os meus punhos Olha que barbada 1, 2, 3, 4, 5 Só para um lado e para o outro Bem simples, ó 7, 9 Para frente e para trás 1, 2, 3, 10 repetições Ou posso fazer de uma forma aleatória Aqui é um desenho de um 8 1, 2, 3, 4, 5, 10 repetições Por último, vamos finalizar com o meu pescoço Com a minha região cervical Vou cuidar agora para fazer com velocidade baixa Vou começar fazendo o sim Estico Lá atrás Abaixo aqui na frente 1, 2, 3, atenção na velocidade para não lesionar 4, 5, 6, uma região extremamente delicada de um cervical Que merece atenção e cuidado 10, agora dizendo que não 1, 2, 3, 4, 5, 10 repetições Agora, rodando para a direita 1, 2, 5 olhos abertos Atento Se fixar o olho em um lugar que te faz bem Beleza Se quiser olhar de maneira aleatória Em volta Ah, eu fico tomo Faço da maneira que fica mais confortável com você Direita 10 para a esquerda 8, 9, 10 Excelente Estou pronto para fazer agora o meu alongamento A segunda parte do meu pré-treino Quer saber um pouquinho mais? Assista o próximo vídeo Não deixe de clicar em gostei Inscreva-se no nosso canal Para ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui no canal RTF Ficamos afastados por um tempo Mas agora vai estar rolando um videozinho toda semana Por hoje é só E até a próxima E até a próxima E até a próxima A CIDADE NO BRASIL